Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado à discussão de temas essenciais para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade em geral. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná, e tenho o prazer de recepcionar os nossos colegas, doutor César Amin Pasqualim e doutor Celso Vedan, aqui no nosso podcast de hoje. E para isso convidamos, como já foi dito anteriormente, o presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Pará, doutor César Amin Pasqualim, e o presidente do Sindicato dos Otecnistas do Paraná, doutor Celso Vedan. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, ok, bom dia, obrigado pela oportunidade. Esse espaço, como a gente vem sempre falando, é para falarmos sobre as nossas profissões, para falar com os nossos colegas de profissão, para que eles entendam, saibam como é que acontece, como é que funciona. E o nosso primeiro com as entidades, está sendo com a entidade, com os sindicatos, que realmente representam vocês, colegas. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, qual é a função que desempenha o sindicato para os profissionais? O que o sindicato faz para os profissionais? E qual a importância também do sindicato para esses profissionais? Doutor Pasqualim, quer começar? Quer começar? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, eu acho que é um avanço extraordinário, tanto para a zootecnia como para a medicina veterinária, essa iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária, através do presidente e da sua diretoria, essa aproximação, ela realmente leva a correta informação aos nossos profissionais. Então, o Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, ele foi fundado, tem a carta expedida pelo Ministério do Trabalho em 1977, já tem um longo trecho percorrido de experiências, várias e sucessivas diretorias passaram por ele, e basicamente é uma entidade de personalidade jurídica, de direito privado, onde a gente consegue, veja bem, ter a amarração, uma boa amarração perante as imposições legais de lei e tem a liberdade operacional de trabalhar vários pontos em favor de quem? Em favor dos nossos profissionais e da coletividade, quer dizer, não temos absolutamente na condição de trabalhar corporativamente tão somente. Tem o lado corporativo, mas acima de tudo, os interesses da sociedade têm que estar em harmonia com os interesses da classe médica veterinária. Perfeito, doutor. Doutor, Vendé, gostaria de falar alguma coisa nessa introdução? Claro, nós também do sindicato, a gente procura a questão de conversar com os nossos sindicalizados aquilo que a gente pode realmente fazer, e especificamente mais a área jurídica, que a gente trabalha muito forte, sabe? Então, qualquer assunto que venha a trabalhar com os tecnistas, na profissão, na sua, que ele trabalha no dia a dia, a gente vem e trabalha com eles para que a gente possa auxiliar a eles, organizar e orientar eles para o que eles podem fazer. Esse que é um trabalho do sindicato hoje, como diz o Pascoalim, várias outras gestões, e a gente tenta levar isso em frente através do nosso estatuto, que nós temos lá, né? Inclusive, a gente está melhorando esse estatuto, e eu acredito que até o final aí da nossa gestão, que vai até o ano que vem, a gente quer renovar esse estatuto para que a gente consiga ter algo mais do dia a dia de hoje, o que está acontecendo hoje, né? A gente quer melhorar essas situações. Uma coisa importante, né, doutores, é justamente o quê? Que a gente traz que muitos colegas, eles desconhecem, e aí acabam pelo desconhecimento falando que o conselho devia ajudar nisso, o sindicato devia ajudar nisso, então a ideia hoje é justamente isso, porque o conselho, a função do conselho, basicamente, é fiscalizar o exercício do médico veterinário e do zootecnista para proteger a sociedade, e os sindicatos, eles servem o outro viés, que é justamente o quê? Auxiliar o colega, o profissional, né, para exercer da melhor forma, de forma justa, correta, mas principalmente, realmente, escutando o colega, que é muito importante. Bom, uma pergunta, que é importante, para que as pessoas entendam como funciona estruturalmente o sindicato, né? Então, ou seja, o presidente está lá, está lá, mas como é que acontece esse presidente? Quem está com ele, trabalhando com a equipe? Então, se você puder falar, como é que funciona o Sindizou? Com certeza. Nós temos uma diretoria, né, formada por quatro pessoas lá, né? Nós temos o, eu sou o presidente, tem o diretor, né, direto, tesoureiro, e o diretor de área social, ali que nós temos, né, que é o Jackson. E o restante é do pessoal, nós temos daí o pessoal titulares, né, da diretoria, que são mais quatro, né, tem todo o pessoal, depois eu posso até nominar eles aqui. E depois nós temos três, que são conselheiros fiscais, que a gente chama, e mais três, que são os suplentes daí. Então, é formado de 15 conselheiros ali, que a gente trabalha em prol do sindicato, né, no dia a dia lá. Perfeito. E daí, depois nós temos aí estagiários e tudo, aí que a gente conseguiu ampliar isso. Mas há no setor da diretoria, formado por 15 membros lá, nossa diretoria dentro do sindicato. E como é que estão os associados? Eles estão aumentando, estão estagnados, ou as pessoas estão esquecendo do sindicato? Não, é, o que que acontece? Depende muito também do sindicato, né, a gente tá tentando fazer, nós mudamos o nosso site, por isso que nós acrescentamos uma, hoje temos uma estagiária lá de Maringá, você veja, uma coisa que a gente inovou aí, duas aqui da Federal. Então, a gente tá tentando ter esses novos alunos, pra que a gente possa passar o que o sindicato realmente tá fazendo. Porque sempre tem alguma coisa do sindicato, que é só defender salário e tudo, não. A gente faz, abrange toda a parte da profissão, sempre trabalhando em contato com eles. Então, a gente ampliou o site, nós temos o plano nosso de saúde lá, que é a Unimed, que é um plano muito atrativo. Nós participamos de eventos, então nós estamos, no dia a dia, nós estamos fazendo isso. Provavelmente, aí, a questão foi começada a discutir num grupo, a Zotec, nós vamos tentar, pro ano que vem, trazer pra Curitiba. A Zotec, só o pessoal saber de quem é a Zotec? É o nosso congresso nacional aí, de Zotecnia. E sempre acontece, esse ano aí em Chapecó, né, em Santa Catarina, e aí o que nós estamos tentando trazer, se não conseguir trazer pra Curitiba, mas pro Paraná. E eu acredito que Curitiba e Maringá, ele tem uma boa condição aí de vir pra uma das duas cidades aí. Que legal. Que é pra mostrar, realmente, o que tem e o que tá acontecendo na Zotecnia profissional. Porque nós temos muitos profissionais excelentes aí, com planos, com trabalhos, tudo, que a gente demonstra nessa questão da nossa Zotec. Perfeito. E lembrando, assim como no Conselho, o Zotecnista, ele deve ser registrado no Conselho para atuar. E, doutor Pascoalinho, o CIDVET, como é que é estrutura o CIDVET? Como eu já falei anteriormente, é uma pessoa jurídica, tá, de direito privado. Eu enfatizo isso porque tem obrigações estatutárias, é um estatuto que o rege, né, e tem a absoluta, também, responsabilidade perante a legislação, né, em vigor. Nós temos mais liberdade operacional, sob o ponto de vista de manifestar interesses, desejos e posições da medicina veterinária, dos médicos veterinários. Nós somos regidos por uma diretoria e um conselho fiscal, com ampla autonomia, né, financeira, sob o ponto de vista de deliberar sobre seus orçamentos, aplicação correta dos recursos. Mas eu gostaria de deixar aqui um destaque muito importante. Nós não nos limitamos, na nossa gestão, a ficar somente preso à diretoria e ao conselho fiscal. É muita responsabilidade para que a gente seja assertivo. Então, para que nós sejamos mais precisos nas nossas manifestações programáticas, nós estamos ampliando para trazer sócios para mais próximo da diretoria possível e torná-lo um membro da família, que ou é, mas torná-lo familiar mesmo, que ele traga suas ideias, assuma compromissos, nós possamos assumir também compromissos com ele, porque senão fica uma tendência de muita responsabilidade para poucas pessoas, né? Então, essa é uma forma que a gente está implantando com bons resultados, né? Então, essa é a inicial forma de a gente atuar. E mais uma questão fundamental, não tomando muito a pergunta que é bem objetiva, sempre com uma visão multissetorial, multidisciplinar, multiprofissional. Nós não temos a necessidade de exclusivamente tratar, porque os temas são multidisciplinares, multiprofissionais. Então, nós agregamos outras profissões para que juntos nós possamos resolver problemas comuns, como com isotecnistas. Historicamente, daí nós podemos até citar algumas questões, nós temos manifestado programações conjuntas, Celso, né? Inclusive, atuávamos na mesma sede do Sindiveter, era o sindicato dos isotecnistas, Por quê? Porque nós temos similaridades de necessidades e de atuação conjunta. Claro que isso, ao longo do tempo, vai cada vez mais melhorar essa relação, tá? Basicamente, seria isso. Perfeito. E o doutor também, como o doutor Vedã falou, tem o plano de saúde, tem outras... Isso nós podemos depois citar os benefícios, né? Ok. Perfeito. Não, muito obrigado. E lembrando que o conselho, né? Ele é regido pelo Conselho Federal, né? Onde fica... Ele é a nossa casa, digamos assim, e nós somos os braços, né? Aqui, cada regional, cada estado tem as suas... Mas o Conselho Federal é quem realmente faz as resoluções, faz as nossas leis que nós devemos seguir como profissionais. Os sindicatos, como é que eles sobrevivem? Como é que o sindicato hoje consegue fazer as suas ações, as suas atividades? Como é que funciona isso? As outras unidades, nós temos a nossa mensalidade, né? Nós fazemos uma manuidade, né? Não é mensalidade, é manuidade, né? Que é esse valor que a gente cobra dos associados. Nós temos um plano, né? Que depois eles podem colocar para frente a questão do lugar em L. e uma parte disso retorna para nós lá, né? Que é o que nos auxilia também. E hoje seria basicamente isso que nós temos, sabe? Que é essa renda de... E falando ali também na questão... Você falou da questão federal e tudo. Nós temos a nossa ABZ, né? Em Brasília, situado em Brasília. E sempre nós estamos trocando conversas e tudo, né? O que é gerenciado por nós aqui também é feito pela nossa ABZ, na Associação Brasileira do Soutinho. Perfeito. Doutor Pasqualinho? É, nós temos as obrigações de recolhimentos estipuladas no Estatuto e na legislação em vigor, né? A contribuição, por exemplo, sindical, ela deixou de ser obrigatória. Ela é optativa. O indivíduo que se associa ao sindicato recolhe ou não a contribuição sindical. Mas tem a contribuição assistencial, que é fruto, veja bem, das convenções. Convenções trabalhistas, acordos trabalhistas, e que tem uma pequena taxa que reverte a denominada contribuição assistencial. E tem a contribuição associativa. Essa que associa, que sindicaliza o médico veterinário no sindicato. Ela também é espontânea e ela tem somente algumas obrigações para recolhimento daqueles que têm alguns benefícios específicos que o requerem. Por exemplo, o plano de saúde. A lei não permite que o indivíduo usufrua de um plano de saúde pelos sindicatos se não for filiado ao sindicato. Então, aí sim é uma imposição de fora para dentro, né, Celso? Não estipulada por nós, que o indivíduo tem que ser associado para se beneficiar, por exemplo, nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre um plano de saúde. Então, realmente os recursos para nós são intempestíveis, nós digamos assim, eles não são planejados de uma maneira precisa. Nós sempre estamos dependendo de fazer as coisas e ter o reconhecimento dos nossos profissionais associando-se ao sindicato. Então, é uma luta constante. É trabalhar muito para que tenhamos o reconhecimento através da associação do mesmo ao nosso sindicato. É uma questão de reconhecimento em fruto do trabalho que se desenvolve. Mas não é muito fácil. A gente só espera que haja cada vez mais um amadurecimento, né, Celso? Nas nossas classes profissionais e que os colegas entendam que ele, ao recolher a sua contribuição sindical ou associativa, ele com certeza vai estar ajudando não só as nossas profissões, como principalmente a sociedade. Na questão de identificar leis, ajudar na constituição de leis. Então, tem uma série de responsabilidades que a gente só consegue com o fluxo mais constante possível de recursos financeiros. Quem trabalha hoje sem recursos financeiros? Não tem deslocamento, não tem ideia. É muito complexo você trabalhar com escassos recursos financeiros. E é o que a gente tem feito. Né, Celso? A gente tem feito com poucos recursos, né? O que é, de fato, possível ser feito, tá? Mas sempre prestando conta dos nossos atos, transparência plena, tá? E crescente número de associados. Hoje nós estamos, doutor Adolfo, com mil, em torno de mil e seiscentos sócios. Pegamos o sindicato com cento e noventa profissionais associados e veio de uma diretoria em que trabalhou muito, tá? E hoje nós estamos com mil e seiscentos sócios e a tendência é crescer. Mas para crescer, precisa trabalhar. Tem que demonstrar serviço. E é o que o nosso time está fazendo. Então, perfeito. E é isso que a gente veio também com esse viés de união, de realmente de trabalhar juntos. Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando, né, doutor? Como a gente sempre escuta, ah, fica reclamando, mas não está presente. É muito importante essa participação dos colegas, seja dos zootecnistas, seja médico veterinário, nos sindicatos, no conselho. A gente abre, a gente fez questão de abrir a porta da nossa casa. Ou seja, os profissionais podem vir aqui hoje, tem um computador nas Uras, que são as unidades espalhadas pelo Paraná. Tem um computador para que o profissional possa ir lá, estou com dúvida, não consigo fazer. Ele vem e faz na hora. Conversar, eu tenho ideias, eu tenho vontades. O que o sindicato pode fazer? O que o conselho pode fazer? Isso a gente está revolucionando, na minha opinião. Porque a gente só escuta hoje em dia pessoas falando, olha, eu não conseguia falar com o conselho, hoje eu consigo. Eu não conseguia resolver isso, hoje eu consigo. Então, é fundamental essa abertura que vocês dão e nós também estamos dando aqui na nossa casa. O que o sindicato dos zootecnistas proporciona a esse colega que é membro do sindicato? Então, como eu falei para você, a gente atualizou a nossa página da internet, do site e tudo. E lá dentro do site a gente tem todas as informações que ele precisa. Inclusive a gente fez alguns espaços ali, que é para estágio, que é para a questão do emprego, que é para a questão do congresso, de seminários, palestras, eventos aqui muito, aqui na Universidade Federal. Então, a gente repassa para esses associados nossos, ou para quem acessar a página nossa, todas as informações do que está acontecendo dentro do âmbito da zootecnia. Em todas as áreas. O nosso agronegócio hoje é muito forte, muito ativo, está no dia a dia, está crescendo cada vez mais. Então, a gente vai pegando essas informações, ou o pessoal vai passando para nós, como entidade, os nossos associados, e aí a gente vai passando para esse site. Inclusive, nós estamos lançando agora, já daqui uns dias, é Papo Deus do Tecnico. Sabe, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 5, 10 minutos para o zootecnista falar o que ele faz, que maneira que ele faz, sabe? Coisa muito rápida, muito precisa, muito acertada. Então, nós vamos pegar os nossos profissionais, já está para ser lançado. Eu acredito que mais uns dias aí nós vamos lançar esse serviço, e vai passar um canal, televisão, tudo que a gente está abrindo aí um espaço para que fale sobre zootecnismo, sobre zootecnia e o saco. Isso é muito importante. Parabéns, parabéns. Para que a gente possa chegar nesse profissional, e ele saber realmente o que o sindicato faz lá, e o que pode fazer. Quanto mais gente, a gente vai poder fazer nada. Isso aí. A informação tem que chegar, e você, colega, tem que buscar informação também. Não vai, a gente tenta levar uma maior facilidade de informação, mas precisa ter outro lado também. É coletivo, né? A gente não trabalha individualmente, a gente trabalha coletivo mesmo. É a profissão, é o profissional. É isso aí, perfeito. Doutor Pasquali, o que o Sindivete proporciona aos colegas? A grande vantagem do modelo jurídico dos sindicatos é que você tem uma obrigação estatutária, tem uma obrigação legal e tem uma capacidade de voo ilimitada. Você pode voar, voar, voar. O que eu digo com isso? Você pode adentrar em todas as áreas que você não cria, obviamente, conflito de interesses, que não crie, enfim, embates jurídicos. Então, você pode ir, além da CLT, dos direitos da CLT, do cumprimento das obrigações patronais, dos trabalhadores, tudo que rege a legislação, você tem convenções, tem acordos coletivos, isso para construir é um processo bastante complexo. Então, você faz os direitos dos trabalhadores prevalecer, você aprimora através de colaborações nas leis, onde se criam, veja bem, vantagens adicionais para as partes patronal e empregadora, empregador e empregado. Então, nós temos tido muito tempo destinado a ajudar parlamentares a construir leis, a construir projetos de leis. Isso também é uma novidade dentro do sindicato. E também tem o quê? Orientações. Muitas orientações. Orientações profissionais. O que eu posso fazer no meu contrato? Isso aqui pode estar certo ou não estar certo? Então, nós temos um corpo jurídico que orienta também nessa questão de como eu me coloco no mercado. Eu me coloco com carteira assinada, me coloco como autônomo, como profissional liberal. Então, esse complexo de vínculo trabalhista ou de atividade trabalhista, ele requer uma decisão que transcende só a vontade, tem a legalidade também das partes. Mas, enfim, vamos além disso tudo. Além disso tudo, o que é? Capacitação. Palavra de ordem dentro do nosso sindicato. Nós estamos avançando, estamos com projetos bons na área de capacitação, capacitação em áreas oportunidade, em temas oportunidade. Temos feito isso à luz das demandas que nós temos. Não pretendemos ser um grande laboratório de capacitação, mas ter a expertise nesse campo e estabelecendo parcerias com quem sabe fazer isso metodologicamente e tecnicamente. Não é o sindicato que faz, o sindicato que contrata trabalhos, ações nesse sentido. E sempre baseado no quê? No interesse do nosso corpo funcional, e não idealizado pela cabeça dos seus iluminados diretores. Isso tem que vir um viés de comunicação forte. E uma coisa importante que o sindicato tem, é um plano de saúde inédito no Brasil. Isso foi uma conquista de praticamente 14 anos atrás. O Sindivete Paraná teve a ousadia de apresentar um plano ousado de saúde pessoal, profissional, para uma determinada empresa que opera esse plano para nós. e imediatamente nós chamamos os zootecnistas, o sindicato dos zootecnistas, para incorporar no início da nossa ideia os técnicos agrícolas, os engenheiros, os administradores, os economistas, as secretárias. Nós chamamos todas as categorias profissionais para formar um grande bloco de benefício. Hoje nós começamos com cento e duzentos associados ao plano. Hoje nós estamos com quase dez mil. Dez mil e mais do que isso. Não é a quantidade, né, Celso, que nos engrandece. É a qualidade do atendimento do plano de saúde que nós todos prestamos. Temos uma consultoria, né, Celso, contratada, extremamente profissionalizada, que orienta os colegas nossos vinculados ao plano, porque plano de saúde, doutor Adolfo, é indispensável na vida de qualquer um de nós. É um complemento, né, de garantia de que você pode ter, veja bem, um apoio nessa área fundamental. E isso nós estamos prestando. E, para finalizar, porque tem muitas ações que nós realizamos, eu recomendo o pessoal acessar a nossa homepage, né, no dia 20 de dezembro do ano passado, nós estávamos prestando conta dos nossos atos, de todos os feitos, tá, e já em janeiro pedindo ideias para o planejamento estratégico que operacionalmente já está em andamento. Então, eu acho que essa transparência faz com que as pessoas entendam muito bem, tá, o que é que, de fato, acontece atrás daquela porta, o que que acontece lá dentro no dia a dia, mas não é fácil, doutor Adolfo. Como o senhor sabe, e o Celso sabe, todos nós temos nossas atividades profissionais e nos prontificamos a ser dirigentes sindicais ou dirigentes de uma autarquia tão importante como o Conselho. O pessoal tem que entender que isso daqui é burocrático também. Nós temos a parte burocrática para ser cumprida. A legalidade exige que você seja preciso, cirúrgico, nas questões administrativas, além de você ter as suas atividades profissionais. Mas estamos caminhando. E é muito importante ver e mostrar para você, colega, que os sindicatos, eles se complementam, trabalham juntos, assim como o Conselho, outras profissões. E é isso que a gente quer demonstrar também, que não precisa cada um andar para um lado. A gente pode andar junto, no caso do plano de saúde de vocês aí, que realmente trabalha em consonância. E eu queria perguntar uma coisa para vocês. Os doutores falaram dos sites. Quais são as outras formas que o caso do sindicato dos zootecnistas tem para que os zootecnistas consigam falar com o sindicato? Hoje nós temos o Facebook, tem o Instagram, tem o próprio WhatsApp. Hoje a gente tem a informação, ela é muito rápida, chega muito rápido para todo mundo. Então hoje nós temos especificamente as nossas estagiárias, o pessoal, nós temos hoje contratado também, a Mendes, nós temos uma contratada para trabalhar especificamente pelo sindicato, coisa que nunca teve, assim, sabe? Eu acredito que nós temos uma inovada também, sabe? Ela trabalha diretamente com nós lá, e ela faz todo esse controle desse serviço que é prestado por nós lá. A nossa página toda hora está sendo atualizada e tudo, com qualquer tipo de situação que a gente precisa, a gente já joga Facebook, Instagram na nossa página e o WhatsApp, que é uma coisa muito rápida de você chegar. Depois, no final, a gente vai colocar até para que as pessoas que queiram, a gente vai colocar os contatos de todos, dos sindicatos, para que justamente, colega, isso do Paraná inteiro, vocês podem fazer parte, o sindicato é do Paraná. Então, essa é uma ideia. Doutor Pasquale, quais são os meios? Uma pergunta muito estratégica que o doutor Adolfo nos faz. Pela seguinte razão, nós temos um setor de comunicação que tenta também cirurgicamente ser preciso, dentro das nossas possibilidades, estamos nas redes sociais, tem o newsletter, tem a homepage, tem... Enfim, nós temos um cadastro hoje de em torno de 13, 14 mil médicos veterinários, aí que vem uma questão de apelo a toda a classe médica veterinária. Coloque o seu nome no registro dentro do sindicato, para você não precisa, de repente, se você não quer ser sócio do sindicato, coloque o seu nome, peça para ser registrado lá. Nós registramos na nossa banco de dados para que você possa acompanhar, porque realmente, se nossa comunicação não está conseguindo chegar, doutor Adolfo, a todos os médicos veterinários, é porque nós não temos um cadastro, pela lei de proteção de dados, nós não temos um cadastro mais perfilhado, mais aprimorado. Então, registre isso, não custa absolutamente nada, você não precisa pagar para isso, e você consegue, daí, avaliar o sindicato numa decisão de vou ou não vou, né, Celso? Me filiar. Porque nós não podemos descobrir, assim, do nada, onde você está. Como é que você se comunica conosco, né? Porque daí as perguntas que vão poder chegar até nós, nós vamos conseguir também responder a sócios e não sócios do sindicato. Mas cadastro é fundamental. A formação tanto da zootecnia como da veterinária, ela é muito dinâmica, né, para não falar outra coisa. Ela é muito volumosa, para não falar em outra coisa. Então, esse volume de pessoas precisam, sim, da nossa ajuda. E nós também precisamos da ajuda de vocês para entendê-los melhor nas suas dificuldades, nas suas necessidades. E lembrando, né, o conselho, apesar do colega estar aqui, se cadastrando aqui, eu não posso passar a lista dos nomes, por quê? Devido à lei de proteção de dados. Então, você, colega, precisa ir atrás. Nós não podemos ter essa conexão de informações devido à nossa lei atual, né? Então, isso é uma coisa, realmente, que esses 2 mil profissionais que se formam por ano, mais aqueles que já estão formados, mas não interagem com o sindicato, devem, realmente, fazer o cadastro com vocês. Porque hoje, o que acontece? Se ele digitar Sinsopar lá, ele já vai aparecer a página, já vai aparecer no número do nosso telefone, já vai aparecer todas as informações, para que ele nem diz o Pascoal nem. Coloca o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, em que as informações vão chegar. Aí, a questão, a medida do necessário ali, que uma hora que você precisa ou não, é o sindicato estar lá para apoiar. Então, porque a gente tem feito apoio até para quem, e auxílio jurídico, até para quem, às vezes, não é sindicalizado. Porque ele teve uma demanda, e que essa demanda a gente viu que é importante para a zootecnia, e a gente informou ele. Em caráter mais não oficial, mas a gente informou. E ele teve a resposta. Aí, ele pôde procurar o caminho que ele tinha. Eu costumo dizer, doutores, que hoje em dia, a informação é muito fácil. Só que a fixação da informação, e a facilidade da busca dessa informação, às vezes, faz com que a gente fique, até mesmo, tranquilo, para não dizer outra palavra, e só vá buscar quando precisa. Então, acho que a gente realmente precisa ter essa informação, buscar a informação, com mais facilidade. Então, o que acontece? Então, essa nossa conversa é muito boa, dava para falar horas, e tem muitos assuntos. Mas eu vou pedir para vocês agora, senhores, que façam as suas considerações finais, ou deem o seu recado final nesse momento. Vou pedir para você, doutor Celso. Então, o que a gente novamente agradece, que o conselho, para essa iniciativa, é coisa que a gente acredita que daqui para frente não se perca mais, a ideia é somar. E nós somamos, que nem eu falo. A primeira coisa que eu fiz, quando eu me formei, foi me filiar, cadastrar dentro do conselho. Primeira coisa, peguei meu diploma, vim aqui, e eu sou do conselho. Se eu vou usar isso daqui a pouco ou não, eu falei, tranquilo, mas eu faço parte. Eu quero que essa informação chegue para nós. Então, o que a gente quer é conversar com todos os jantiquilistas do Estado do Paraná, para que nos procurem, sabe? Vejam essa página, nos procurem. Nós temos um cadastro lá, que nem diz o Pascal, esse cadastro é só para nós ter essa informação dos jantiquilistas. Por quê? Se fala muito, 35 mil profissionais do Paraná todo. Mas onde é que nós estamos? De que maneira que nós conseguimos? Se é 30, se é 20? Como é que nós fechamos isso? Como é que nós conseguimos passar de uma associação ou de um sindicato, para quem sabe um conselho, que é a nossa luta já há anos e tudo, fazer um conselho específico nosso, enquanto, e até hoje funcionou bem, com o conselho de medicina veterinária. Só que nós também estamos procurando essa autonomia. Mas de que maneira que nós fazemos isso? É sabendo onde é que estão os profissionais. Se é 2 mil, 5 mil que se formam todo ano, ou mais, a gente quer saber onde é que eles estão. Eles estão procurando, onde é que eles estão atuando. Então, isso, pelo sindicato, a gente consegue fazer. E aí, repassar também, conversar com o conselho, para que eles, além de estar no sindicato, estar no conselho também. Isso deixa ele um profissional ativo e pronto para atuar na função que ele quer. É isso. E buscar o respeito. Eu acho assim que a valorização da profissão, ela acontece através do registro, da união e da profissionalização. E a sociedade entendendo o que o profissional faz. Então, perfeito. Nosso passo é isso, porque eu estou no conselho, eu estou no sindicato e eu estou na ABZ. Então, a gente procura isso, porque eu quero saber as informações, eu quero saber aquilo que eu procuro. E ela chega para mim, às vezes, sem eu perguntar. Chegou no meu e-mail, opa, eu já estou atualizado. Então, é isso que a gente quer passar para todos os profissionais que o sindicato tem esse caminho. Perfeito. E lembrando só que os outros tecnistas também devem fazer o recadastramento para receber a nova cédula. O Conselho Federal lançou a nova cédula. Precisamos que vocês também façam esse recadastramento. Nós vamos fazer uma campanha, a gente até tinha conversado tudo, para que eles façam isso mesmo. Só alguns me falaram que estavam com uma dificuldade de acrescentar os documentos. Certo. Que era o EF, as coisas que ficavam muito fora, acho que o celular, a internet, alguma coisa, e não conseguia fazer essa... Qualquer coisa, Celso, pode ligar aqui no conselho que a gente vai ajudar. Então, olha aí. Esse é o nosso compromisso, ajudar o profissional a ficar adequado. Adequado. Doutor Pasquali, suas considerações finais, por favor. Bom, eu estou muito à vontade com essa iniciativa pioneira dessa diretoria, doutor Adolfo, de fazer a junção de dois sindicatos importantes e estratégicos, sob o ponto de vista operacional, mas principalmente sob o ponto de vista de crença, de que nós podemos juntos fazermos a grande diferença. Nós temos que sair das nossas obrigações de partir para as espontaneidades de trabalho conjunto. Eu gostaria de colocar aqui a iniciativa que nós tivemos de formatar a FEIPLAMEV, que é o Fórum das Entidades de Medicina Veterinária no Estado do Paraná, onde a gente reuniu a Academia de Medicina Veterinária, a Sociedade, a Anclivepa, a Sindivete, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, enfim, uma gama de instituições, a Associação de Equino e outras, a SOMEV, e outras que estão vindo, que também é um fórum privilegiado para se discutir matérias polêmicas, polêmicas, que a sociedade está a buscar resposta. Por exemplo, esse ensino massificado hoje da veterinária, da medicina veterinária, formando centenas e milhares de médicos veterinários pelo Brasil afora, isso requer respostas rápidas para a sociedade, nós temos que estar todos unidos para ter uma linguagem única, para que a sociedade entenda e não confundir a sociedade, dizer por que nós somos contra ou a favor de determinadas coisas, deixando muito bem claro isso para a sociedade. Então, quanto mais nós estivermos unidos, quanto mais nós estivermos imbuídos de missões conjuntas, mais resultados favoráveis, nós teremos com certeza no futuro. Quero colocar o sindicato mais uma vez, sempre à disposição, Celso, do sindicato do esnotequinista, porque isso nem precisa colocar à disposição, porque nós sempre estamos irmanados, estamos juntos, e principalmente nessa nova gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que nessa performance nos agrada demais, e nos estimula demais para que nós juntos possamos fazer uma caminhada diferenciada. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, doutor, muito obrigado a vocês pela presença, por acreditarem nessa nossa gestão, porque justamente se fala para que a gente possa realmente nos expressar. Eu acho que as nossas profissões precisam ter voz, precisam ter um entendimento pela sociedade, porque isso aqui vai ficar disponível para os profissionais, mas também para a sociedade em geral, para que ela entenda como é que a gente está trabalhando, como a gente está evoluindo, para que realmente a gente possa ser valorizado. Eu acho que é isso que a gente precisa. Doutor Adolfo, fugindo um pouquinho a regra de um minuto só, dá uma justificativa muito forte de uma pergunta muito forte que sempre paira perante as nossas classes profissionais. O sindicato dos médicos do veterinário do Paraná é um sindicato que não se envolve em política partidária, mas se envolve na política nacional. Nós estamos constantemente reunidos com parlamentares, eleitos, regulamente eleitos, pré-candidatos, porque é eles, e essa é uma escola que o senhor mesmo também implanta com muita propriedade no conselho, eu estou sabendo que o senhor está implantando isso, e isso é uma questão que nós não podemos absolutamente abandonar. Nós vamos conversar com todos os segmentos da sociedade, independente de cor, partidária, de tendência, porque juntos, com certeza, a gente vai conseguir grandes alcances. Obrigado. Com certeza, obrigado. E essa união que a gente vem buscando mesmo, que deve acontecer e estaremos buscando cada vez mais. Então, meus amigos, agradecemos a todos por se juntarem nesse episódio do nosso podcast Fala CRMV Paraná. Muito obrigado por participarem e contamos com a sua participação agora em assistir e espalhar. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook e também na nossa página. Ok? Fiquem esperando que logo mais tem outros episódios. Lembrando que a sua sugestão é muito importante. Traga para nós, envia através dos nossos e-mails, WhatsApp. Nós temos agora o WhatsApp de informação também, onde a gente manda algumas informações e essa é a ideia que vocês estejam próximos. E lembrando, Celso, e doutor Pasqueline, a nossa casa está aberta para todos. Então, venham tomar um café, venham tomar uma água para que a gente possa realmente trazer e fazer a diferença. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Obrigado.